Um mês, meu céu Uma casa cheia de defeito ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra, doce o meu consultor Tira tudo que é fé, clareia a casa, preencha as vacunas e fazendo morar Papai, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reformas, pode quebrar tudo pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça a morada Trabalha Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer dourada E faça morada Lá vem Jesus pelo caminho De uma viúva que chora A vida foi chegando E a morte foi embora Lá vem Jesus pelo caminho De um cobrador ladrão Foi chegando a honestidade E vencendo a corrupção Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz Iluminou a escuridão Matou a sede da mulher Samaritana O coxo andou e abandonou A sua cama Chorou o surdo Quando ouviu sua mega voz Se emocionou Com a fé do centurião E perdoou lá no calvário O ladrão Da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o corpo livre O cego tem que enxergar Chora e grita Chora e grita e toque Dane Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá Você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Gréter Gréter, lá vem Jesus pelo caminho Quando você compõe essa música, meu companheiro No que é que você pensou nesta hora? Na realidade eu estava sofrendo na beira do caminho E Jesus me deu essa canção Como se fosse uma resposta Dos problemas que eu estava passando Eu creio Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz Iluminou a escuridão Matou a sede da mulher Samaritana O coxo andou e abandonou A sua cama Chorou o surdo Quando ouviu a sua voz Se emocionou Com a fé do centurião E perdoou lá no calvário Um ladrão Da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o morro do filho O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Amém Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu crescer A ponte entre a vida e a morte eu crescer Outro lado eu vi, meus pedaços do chão Minha alma vagada na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo que eu ia viver Eu hoje estou bem, mas já recebi mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem luar Era um sério calor Oh, se eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, oh, se eu sou o céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo que eu ia viver Eu hoje estou bem, mas já recebi mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem luar Era um sério calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, oh, se eu sou o céu A alma ferida, coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Meu amor A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Seu amor Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Já está vindo Entes dias desde te vir chorar No canto escondido Você não conseguia falar Eu só ouvi o teu gelido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Beijo e essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Ele está enviando consolo Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vou na mão Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobre o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Jesus 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Jesus Oh, aleluia Eu sinto a tua presença Espírito de Deus Que inunde essa mente Esse coração Essa família Ele agora Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és O meu Deus Confia no Senhor Confia tão somente no Senhor Adora comigo, vai Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Manda minha força Manda minha força te esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento Então sobrar Eu sei que em ti Vou me ensinar Então confiarei em ti E na promessa que tens A mim A mim A mim A mim Eu olharei Eu olharei Eu olharei Eu olharei Com você de casa Vamo lá comigo Bem lindo Eu olharei pro alto De onde vem socorro Canta com fé E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho Pode até estar difícil hoje, você pode até estar chorando hoje Mas aproveite em nome de Jesus que você vai contar um testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és O meu Deus Todos vão saber da bondade de Deus Aleluia Aleluia Sempre atentos, permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos o grande eu sou Meus olhos vão ver Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de funder Deus de promessas Deus de aliança Deus de aliança Ele vai cumprir Não quero interromper o teu silêncio, ó pai Mas é sombrando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando E venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe o seu silêncio Não deixe o seu silêncio Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu silêncio O seu silêncio Sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para durar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu quito De tudo Que te faz chorar Apesar 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 das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar 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 Do passado Apesar Das desilusões Eu te chamei 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 Que te vai chorar O bênção te usa Para curar O bênção te usa Para salvar E quando eu te uso Eu cujo de mim Que te vai chorar O bênção te usa Eu não te vejo Espírito de temor Mas se outro dia Hoje eu te amo Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encerrei E eu te encerrei E eu te encerrei Vai, 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 vai Deixe eu te usar Para curar Deixe eu te usar Para salvar E enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Que te faz chorar O bênção te usa O bênção te usa E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar O bênção te usa 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 Eu aceito Eu aceito, Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Tá doendo aqui Eu não vou recuar Estou em tratamento Com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só Nesse processo Eu não suportaria Sem te ter por perto A obra depende Do seu Criador Sou apenas barro Pode me moldar Eu vou te obedecer Custe o que custar Retira tudo O que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso Ex-oleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso Ex-oleiro Me preencha Por inteiro Um eternamente Dependente De Ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Tá doendo aqui Eu não vou recuar Estou em tratamento Como essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só Nesse processo Eu não suportaria Sem te ter por perto A obra depende Do seu Criador Eu sou Sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Custe o que custar Retira tudo O que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 Sou um vaso Ex-oleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso Ex-oleiro Me preencha Por inteiro Um eternamente Dependente De Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente De Ti Eternamente dependente De Ti Eternamente dependente De Ti, Senhor Eternamente dependente De Ti Eternamente dependente De Ti, eternamente dependente De Ti, Senhor Sou um vaso exoleiro Eu não manto em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso exoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente De Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Deus não rejeita oração Oração é alimento Nunca ver o justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa ou ouvir Seu louvor invadir o céu Deus vai na frente Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos Sua benção chegou Começa a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele fica em silêncio Com muito louvor É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Ele vai na frente Ele vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo De noite ao dia De noite ao dia De noite ao dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não larga sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, não de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta remora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, não de chorar passou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, não de chorar passou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.